Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou gravar uma maquilhagem a qual eu vou chamar maquilhagem de Cleópatra. Não pensem que será uma maquilhagem de carnaval ou uma coisa assim, se vocês quiserem realmente um cosplay de maquilhagem Cleópatra, eu posso fazer isto. Não, neste caso eu vou fazer uma maquilhagem do estilo Cleópatra, não será bem Cleópatra, é mais do estilo Cleópatra, mas será uma maquilhagem que tu poderás usar na noite, mas que seja do estilo Cleópatra. Ou seja, é uma maquilhagem que abre muito mais o teu olhar e destaca muito mais o teu olhar e não os teus lábios ou o teu nariz, etc. O foco será o teu olhar nesta maquilhagem. A maquilhagem original da Cleópatra é verde e dourada. Nesta maquilhagem eu vou usar preto e dourado, porque será uma maquilhagem não de carnaval, mas sim uma maquilhagem que tu podes usar na noite, mas com um estilo diferente. Vamos lá começar então a nossa maquilhagem. Vou começar a nossa maquilhagem com a base que eu uso sempre, que é esta base da Flor Mar. Vocês sabem que eu só uso esta base. Esta base, como eu já tenho dito em vários vídeos, é uma base matte de cobertura total, o que faz de ter cara de bonequinha. Então eu adoro, 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 adoro. Quem quiser exatamente esse efeito na cara, neste caso, aconselho muito esta base. Quem não pretende um efeito tão intensificado, existe uma grande variedade de diferentes bases. Se vocês quiserem, eu posso falar um bocadinho sobre elas, sim? Então vamos começar a colocar a nossa base. Em seguida vamos usar uma sobra preta para contornar o olho e fazer a tal curva que dá destaque ao olho à noite. E torna o olho muito mais chamativo, muito mais atraente com esse contorno. O contorno preto está feito. Obviamente que ele, posteriormente no fim, vai ser esfumado e vai ficar um efeito completamente diferente. Agora vamos usar este dourado aqui, que eu acho lindíssimo. É uma sombra também da Flor Mar. É uma sombra, assim, dourada. Muito dourada. É um dourado muito intenso. O nosso dourado está pronto. Agora vamos intensificar o preto para podermos começar o nosso delineador, que será o ponto principal desta maquilhagem. E no canto desta maquilhagem vamos usar o branco, que também é da Flor Mar. Também é um tom muito intenso, que eu adoro. A base da maquilhagem Cleópatra são os contornos e os delineadores. Ou seja, este olho vai ter que ser completamente contornado com o lápis. E vamos começar, então, a fazer o nosso contorno com o lápis. Não vai dar nem para equilibrar esta sombra. Contorno feito. Sabes, que é das coisas mais difíceis de fazer, é o contorno interno do olho, neste caso, o contorno da linha d'água. Agora vamos fazer o delineador. O delineador nesta maquilhagem eu vou fazer com aquele creme que eu adoro. Mentira. O delineador nesta maquilhagem eu vou começar a fazer com uma caneta e, posteriormente, vou completar com creme. Uh, a altura do creme. Temos que chegar mais perto. Eu vou fazer isto. Tá. Vamos querer segurar. E agora vamos fazer o delineador que será completamente o fim desta maquilhagem. Será o promenor exato que vai destacar esta maquilhagem de todas as outras. Espera aí. Espera aí que ainda falta o correto de olheiras. Vamos colocar agora o correto de olheiras. Que é também da Flor Mar. Não, eu não sou patrocinada. Assim, eu não gosto da marca. Vamos espelhar com o Blue Blender. E agora sim vamos fazer o contorno especial. Que vai destacar esta maquilhagem de todas as outras. Avise já. O problema deste contorno é que ele pode correr mal. Mas vocês também só têm que apagar. Porque é aqui com estas coisas de maquilhagem. Uh, já me dá por favor. Abusei um bocado na seta. Pronto. Vocês vão abordar como fazer esta seta. Lembram-se da linha da dobra que eu vos disse? É exatamente a linha da dobra que vocês têm que fazer. Pronto. O que acontece? Eu neste caso, eu usei nesta linha. Vamos fazer. Vamos fazer a geneira. Vamos ter que apagar. Fazer assim. Blue Blender. Um bocadinho. Tapar outra vez. E tendo a fazer uma seta direitinha. Como a deste olho aqui. E ela está a ficar grossa outra vez. Ah, Júri, vou-me passar com esta maquilhagem. Tá, tá com nós? Estou a odiar isto. Isto está a ficar muito feio. O problema das maquilhagens é isto. É que um bocado é igual ao outro lado. E isso é tão irritante. A coisa mais irritante sempre. Uh, será? Será mesmo? É sim, eu acho que consegui. Mas como a caneta está a gastar, não se vê muito bem. Espero é que não me engane no contorno. Não vou poder contornar com o nosso cremezinho. E eu espero bem que quando eu contornar isto, hoje vai ficar perfeito. Fudeu. Agora vou ter que apagar isto, mas pronto. Lembra-se de ter-vos dito que com este eyeliner creme é complicado fazer bicos. Não podem observar. Fudeu mesmo. Pronto, não é por isso. A gente pega num óleo de maquilhante, desmaquilhante e apaga e faz lá um bico. Por isso eu só vou completar. Aqui eu vou usar o delineador, mas não vou passar na linha de água. Vou passar por baixo. É complicado. E agora a parte que eu tenho tanto, eu tenho medo de se fazer. Não acho que até correu bastante bom. Not bad. Pensei que tivesse de correr pior. Mas é que está muito bem para cá. Olha a ideia. A parte mais difícil talvez nesta maquilhagem será mesmo fazer estes cantos picudos horríveis que são difíceis para se fazer. Mas, de resto, eu acho que esta maquilhagem é algo bruta. Bruta. Vamos agora apelar as nossas pestanas prestícias e fazer lá os contornos, blush, bronzer and whatever. E, na verdade, as pestanas prestícias que eu vou usar serão estas aqui da Primark, que vocês não conseguem ver porque eu coloquei-as mal. Mas são estas assim. E sim, vocês se as comprarem, elas não vão ter este formato. Eu é que cortei um bocadinho. Vamos colocar agora a nossa cola nas nossas pestanhinhas. Sim. Esta coisa não está a colar. Eu não estou a perceber. Não está mesmo nada a colar. Não. Cola-te. Mal. Eu vou me chatear. Vamos chatear a babou. Isto estava a provocar. Esta pestana estava a provocar. Vou me chatear com ela. Mas vamos provocar para quê? A pestana? Estou baixo de colar. O que é que eu sei? Vamos agora colar a outra pestana. Tá. Agora sim, isto colou, hein? As pestanas estão coladas e nós vamos agora passar o rímel, que é para unir as nossas pestanas com as pestanas justiças. Vamos pintar as nossas pestanas. Vamos pintar as nossas pestanas. E a nossa maquilhagem de Cleopatra está finalizada. Espero que vocês tenham gostado realmente desta maquilhagem. Ela é diferente. É a maquilhagem de... Isto, porém, vocês realmente gostaram desta maquilhagem porque ela é completamente diferente. Ela é uma maquilhagem de noite e é uma maquilhagem que chama muita atenção aos teus olhos. Independentemente da cor dos teus olhos. Até podes ter olhos castanhos. Com esta maquilhagem vais ter um olhar bruta. Se vocês quiserem chamar mesmo muita atenção para a festa onde vão, ou para a noite onde vão, vocês podem não só destacar com o vosso olhar. Neste caso, eu não tenho bação, então só se destaca o meu olhar. E eu que tenho olhos clarinhos, mesmo que não estivesse, destacava muito o meu olhar. E se vocês quiserem mesmo chegar lá à festa e arrasar, 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 arrasar... Eu aconselhava-os a usar o batom bruma. Mas aí não se esqueçam que a maquilhagem será muito, mas muito, muito intensa. E até mesmo pensado como o olhar que vocês estão a ter agora, está lho radiante, sim. Acho que será um bocado mais batom vermelho. Eu preferi, eu nesta maquilhagem deixaria assim, sem batom mesmo. Ou até talvez usaria assim um rosinha, claro. Eu conheço pessoas que adoram batom vermelho, então em qual que eu tive na maquilhagem eu usaria um batom vermelho? Sendo esta uma maquilhagem de noite, vocês obviamente podem usar batom vermelho. Vai ficar muito intensa. Até demasiado intenso, porque a própria maquilhagem nos olhos já é intensa. É muito intensa, resumindo. Mas eu vou pôr batom vermelho só para vocês virem o quão intenso isto fica. Observem. Batom vermelho nesta maquilhagem dá um ar completamente diferente. Dá um ar muito mais intenso. Um bocadinho até mais provocador e vulgar. Mas sendo isto uma maquilhagem de noite, é autorizado o uso do batom vermelho. Por isso eu acho que não tem nada de mal se vocês gostarem imenso do batom vermelho e decidirem que nesta maquilhagem querem usar um batom vermelho. Como vocês podem ver, dá um ar muito intenso. Eu nesta maquilhagem, como já disse, não usaria batom vermelho, usaria sem batom vermelho. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado muito deste vídeo. Eu fico sempre muito contente em ajudar e fazer estas coisinhas de maquilhagem disso. E fico muito contente do facto de vocês gostarem disso. Até mesmo, rapazes. Até mesmo, rapazes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto